Música A Emater anunciou a primeira estimativa para a safra de grãos 2019-2020 aqui na Casa Institucional da Emater durante a 42ª Expo Inter. Em tradicional evento para a imprensa, na Casa da Emater na Expo Inter, a instituição apresentou a primeira estimativa de área, produção e produtividade para a safra de grãos 2019-2020. O evento contou com a presença do secretário estadual de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, Covate Filho, do Superintendente Federal do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento no Rio Grande do Sul, Bernardo Todeschini, e da diretoria e técnicos da Emater. Nessa safra, os números são extremamente positivos, quer dizer, nós viemos ao longo do tempo dos últimos 10 anos com 9 safras boas, muito boas, excepcionais, e nesse ano, como a metodologia na estimativa é feita baseada em cima na média dos últimos 10 anos, então nós temos um incremento de produção, considerando nesse momento a possibilidade de nós termos a maior safra da história. Então, nós temos um grande momento para nós na divulgação desses números. São números extremamente positivos. Nós anunciamos aqui 33,2 milhões de toneladas de grãos na safra de verão, envolvendo soja, milho, arroz e feijão. Então, são números, assim, qualificados, de uma super safra que nós teremos, com destaque para soja, que traz aí 19,7 milhões de toneladas como estimativa para este ano. E a Emater é um investimento assim. A Emater trabalha a extensão, que é a qualidade de vida das famílias, é a questão do meio ambiente, é a questão do manejo integrado que a gente tem, quer dizer, aplicando defensivos na quantidade exata e não mais do que precisa. Isso reduz custo de produção e melhora a qualidade do nosso alimento. A Emater trabalha assim. Estou a olhar que a Emater hoje está, com a sua expectativa, apresentando esses números. Há um crescimento de 5,7% na área plantada. Isso pode significar que o ano que vem a gente pode ter a maior safra da história do Rio Grande do Sul, com mais de 33 milhões de toneladas. Isso representa uma grandeza da agricultura do nosso estado. Isso representa o quanto a Emater e a agricultura, a secretaria, são para a parte econômica, de recuperação econômica do nosso estado. E claro que nós temos que valorizar, até porque muitos desses resultados são acompanhados pelos nossos extensionistas, são acompanhados pelos programas que a secretaria e, junto, em consolidação com a Emater, fazem e prestam esse serviço. Então, por isso que a gente tem que louvar esse trabalho e torcer para que dê certo, esses números se concretizem. Água fonte de vida. Como fazer a proteção de nascentes é outro destaque aqui na Casa da Emater. Confira. O saneamento básico é uma atividade socioambiental desenvolvida pela Emater, com o objetivo de promover a qualidade ambiental e a saúde das famílias. Gabriel, como essa atividade está sendo aqui representada? Bom, aqui no espaço da Expo Inter, essa atividade está sendo representada apresentando a metodologia de proteção de nascentes, que é uma dessas atividades, como tu falaste, do saneamento da Emater, além da questão de tratamento de esgotos, dejetos, resíduos sólidos. Mas também aqui, especificamente, nós estamos apresentando uma alternativa para abastecimento de água para as famílias rurais que não têm soluções para abastecimento de água nas suas propriedades. Essa atividade, então, ela consiste na construção de uma pequena estrutura, que serve para proteger no local onde ocorre o afloramento da água. Então, no solo, a água, muitas vezes, nas propriedades se encontra nascentes, e essa água que aflora do solo, ela necessita ser protegida, porque muitas vezes ela é utilizada como fonte de abastecimento de água. Então, é construir uma pequena estrutura de proteção que busca isolar essa água, que é a flora do subterrâneo, de possíveis contaminantes locais, que podem ser animais que circulam, restos de galhos, de árvores, restos de folhas, que podem vir a contaminar aquela água. Então, é feita uma estrutura que serve como um pequeno barramento dessa nascente. Essa estrutura é preenchida com rochas de diferentes granulometrias, ou, melhor dizendo, pedras de diferentes tamanhos, que servem como filtro e também dão base e estrutura para esse sistema. É coberto com geomembrana e com vegetação depois, porque a ideia, o princípio básico desse sistema é isolar a água que aflora do lençol subterrâneo dos possíveis contaminantes locais. Então, é colocado nesse sistema três canos principais, o que a gente chama de cima, o ladrão, que serve para dar continuidade ao fluxo da água. Então, na verdade, nós não queremos reservar a água, nós queremos simplesmente aproveitar a parte dessa água para o uso da família, e no ladrão sai o excedente que segue o seu curso natural. No cano do meio, tem o dreno de captação de água, que ele tem pequenas ranhuras ou pequenos furos, por onde a água entra e vai para o reservatório da família, e logo abaixo, o dreno de limpeza, que, por vezes, é necessário fazer a limpeza do sistema, que micropartículas vão se decantando e se acumulando no fundo. A ideia é ser um sistema bem em conta, acessível, utilizando os recursos já disponíveis na propriedade. Exatamente. Muitas vezes, as soluções que as famílias ocorrem é através da perfuração de poços, né? Só que perfurar poço, para o meio ambiente, é muito mais invasivo e também é muito mais caro. A solução de proteção de nascente é uma tecnologia social que custa barato e aproveita o máximo dos materiais que tem na propriedade. O produtor que está assistindo em casa tem interesse em implantar esse sistema na propriedade? Como proceder? Primeiramente, a gente recomenda que busque os escritórios municipais da EMATER, né? Que estão presentes em cada um dos municípios do estado, praticamente todos, né? E dentro desses escritórios, os técnicos estão capacitados para orientar essa atividade. Depois do intervalo, a Feira da Agricultura Familiar e direto da Cozinha Show, vamos aprender a fazer pão de queijo com linguiça e queijo colonial. Legenda Adriana Zanotto